A gente continua na Câmara de Vereadores, agora trazendo um posicionamento de uma demanda que a gente recebe quase todos os dias, principalmente no início da manhã, nesse período de inverno, vídeos de feirantes, trabalhadores da Feira do Açaí atendem muitas pessoas, são muitos batedores que acabam precisando da estrutura. Então, a situação da Feira do Açaí está complicada, está chovendo muito. Então, pessoal, durante a madrugada, no início da manhã, vão registrando os vídeos, nesse período de inverno, então, está chovendo quase toda a madrugada. E aí o pessoal vai mandando para nós, a gente vai cobrando um posicionamento, já recebemos a informação de uma emenda parlamentar, no valor em torno de R$ 500 mil, destinada pelo deputado Luti Rebelo para a reforma da Feira. Então, hoje, aqui na Câmara, o vereador Enaldo Prata Guiar fez uma solicitação para a Prefeitura de Breves para demonstrar aí de que forma está essa situação e que agilidades estão sendo tomadas. Afinal, Arnaldo, é uma necessidade literalmente urgente, né? São milhares de pessoas que passam pela Feira do Açaí toda madrugada. Verdade, meu caro Marlon, é assim, além do número de pessoas, acima de mil pessoas diariamente, é talvez hoje o local onde mais se concentre a questão econômica do município, né? Porque circulam valores. E um produto, o Marlon, que ele precisa chegar ao seu destino, ao batedor, ele precisa chegar com uma qualidade. Então, quando esse produto está exposto e chove e molha, esse produto não vai chegar com a mesma qualidade. Um produto, o açaí molha de forma irregular, e passa ali mais duas, três horas, de duas, três horas, esse produto pode até estragar por conta dessa questão. Então, esse é um ponto que a gente precisa dar essa sequência. Nós, no ano passado, a gente conversou bastante com o deputado Lutti, e aí solicitamos dele de forma de gabinete, de conversa, e ele colocou no orçamento do Estado para que esse ano pudesse vir uma emenda para o município de Breves para melhorias na Feira do Açaí. Se vão construir uma nova feira, se vão reformar a feira existente, isso é uma questão da dinâmica da Prefeitura. O que a gente está articulando, conversando, hoje nós apresentamos um requerimento pedindo para que o prefeito cadastre logo o município para receber os 500 mil, porque se 500 mil não for suficiente para fazer uma feira nova, mas que a gente já tem a primeira etapa, por exemplo, para dar o ponto da pé inicial para isso. Mas o que precisamos é que as condições da feira melhorem o tanto quanto urgente para dar condições de trabalho para as pessoas e também para dar qualidade no produto que está sendo comercializado lá. Há de vista que esse produto serve-se na mesa do Brevense todos os dias, então precisa chegar com qualidade. E, além do mais, a feira, além de tudo isso, é uma fonte arrecadadora do município muito grande, que arrecada lá os tributos do município e a gente sabe que movimenta valores. Então, a própria arrecadação da feira já seria, talvez, um cofinanciamento para essa questão. Mas nós estamos conversando, hoje apresentamos requerimento para que o prefeito possa cadastrar logo o município, entregar a documentação necessária para garantir o recebimento da emenda. E, se não for suficiente, que a gente possa, novamente, se juntar e correr atrás de mais recursos para que a gente possa fazer um local digno para o trabalhador do açaí, que é aquele que atende praticamente 90% da população de Breves todo dia, porque é muito difícil a mesa de um Brevense que não seja abastecido por açaí, principalmente agora quando chegar a safra. Rinaldo, eu tive acesso à cobrança de impostos da feira. Você que acompanha muito, inclusive, várias vezes já lhe vi lá pela feira, acompanhando, conversando com o pessoal, a média de açaí. A gente precisa trazer algo superficial, que a prefeitura não divulga oficialmente, quanto que é vendido na feira da açaí. Mas um imposto de R$ 4,00 por lata, que eu vi lá uma denúncia de vendedores, é muito alto, né? É bastante, não é pouco. Hoje, por exemplo, a rasa do açaí deu R$ 65,00, uma média de R$ 65,00 na feira. São 5% disso, seja R$ 5,30, então se pagou aí praticamente R$ 3,00 por rasa. Se deu esse preço, Marlon, é porque deu com certeza acima de R$ 1.200, R$ 1.500 de açaí, hoje deve ter sido vendida na feira, vezes esse valor. Então nós temos essa arrecadação diária. É bem verdade que nesse período da entre safra, a arrecadação é maior, por duas razões. Primeiro que o preço é mais elevado da rasa. Segundo, porque a própria lei atribui que o ribeirinho do entorno, da proximidade da cidade de Breves, que traz uma quantidade menor, que é o que vai acontecer a partir de junho, julho, agosto, esse produto não é tarifado, ele não é taxado. Esse que traz uma quantidade de até uma quantidade de latas, se eu não falho a memória, são 10 ou 15 latas. Então, é esse daí. Então, como o abastecimento a partir de junho, principalmente julho, agosto, vai ser do açaí mais próximo, e que é esse ribeirinho que vem vender, aí essa arrecadação diminui. Mas nesse período, principalmente de novembro, outubro, novembro, até agora que nós estamos vivendo esse período da entre safra, o produto é mais escasso, ele vem de distante, vem de longe, e aí toda essa açaí que é comercializada diariamente, ele é taxado nesse percentual de 5%, que é um valor bastante significativo. A gente precisa fazer com que esse recurso seja esclarecido, seja mostrado, nós já tentamos isso aqui numa comissão criada pela Câmara, para averiguar isso, conseguimos dar uma equilibrada, mas precisamos que isso fosse mais transparente, essa arrecadação, não é só a arrecadação da feira do açaí, a arrecadação dos outros impostos municipais, locais, daqui, eles não são transparentes de forma que a gente possa acompanhar a entrada e a saída desses recursos. Um outro detalhe, que além de não conseguir acompanhar a arrecadação, a gente não consegue acompanhar o investimento, porque se a gente fala que um único barqueiro está pagando mais de mil reais em imposto e a feira do açaí não tem como trocar um telhado, é muito complicado, não é, não? É verdade, e aí a gente se arrasta nessa questão, porque, e isso, Marlon, quem convive mais um pouco próximo dessa questão dos fornecedores do açaí, muitos evitam de vir por conta da taxa, que alguns outros municípios eles não taxam o produto, né? Então, como o produto está escasso, né? O produto está escasso e o preço dos outros municípios, ele se equivale ao preço de breves. Então, quando o cara percebe-se que ele tem como dar vazão ao produto no mercado dos municípios vizinhos, ele acaba migrando para lá e deixa de fornecer aqui, porque lá ele vende o produto basicamente no mesmo preço que é vendido e comercializado em breves, com uma diferença, lá ele não vai ser taxado, né? Muito obrigado, Reinaldo, pelos esclarecimentos e a gente está aqui à disposição para auxiliar também.